Oh Minas Gerais, oh Minas Gerais Olá, pra você que nos acompanha começa agora mais um Sons de Minas. Este programa tem o objetivo de dar espaço a pessoas que estão iniciando na música. E se você tem talento pra música também e quer participar, é muito fácil. Mande um e-mail para tvcbh.com.br E hoje, nossos convidados é a dupla sertaneja Marcelo Alves e Fabiano. Olá meninos, tudo bom? Olá, tudo bem? Gente, pra começar, conta pra gente como que vocês iniciaram na música. Bom, eu já tô na música desde 99, Fabiano. Influenciado também já de tempos passados, né? De outras pessoas desde muitos anos, a gente já tá aí nessa luta, né? E a dupla, né, veio de acordo com o tempo, a gente já amizade há muito tempo. E aí resolvemos unir e tá indo bem, graças a Deus. Há quanto tempo vocês estão na estrada? Exatamente a média de 13 anos. 13 anos. Como dupla mesmo, a gente já deve tá com uns dois anos, mais ou menos. Como dupla? Como dupla. A gente já trabalhou em outros tipos de trabalho, a gente junto, sim, mas não como dupla. Aí quando a gente resolveu formar, deve ter uns dois anos que a gente tá aí na noite aí. Nessa formação. Tá certo. A primeira música que vocês vão cantar agora é ABCD. É música autoral. Quem compôs? Sou eu, Marcelo. A mesma nossa amiga que é o Marcelo. Conta um pouquinho da história dessa música pra gente. Na verdade a gente precisava de uma música pra emplacar. E de repente tava eu ali treinando um pouco no teclado e aí veio a ideia mais ou menos do que tá acontecendo hoje em dia, né? No mercado. Falei, ah, vamos fazer uma música mais pro pessoal. Uma coisa meio comercial. Que pegue bem, né? Dentro do modelo do mercado que tá aí. Vamos tentar, né? Em cinco minutos saiu a música. Então tá bom. Então vamos ouvir, então, ABCD. Vamos fazer isso. Bora. A de amor, B de beijo, C de carinho, D de desejo, A de amor, B de beijo. C de carinho, D de desejo, A, vou te pegar, B, beija muito, C, vai ficar louca de desejo e vai querer fazer o ABCD. A, vou te pegar, B, beija muito, C, vai ficar louca de desejo e vai querer fazer o ABCD. Eu vou pegar, pega, 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 pega você e fazer o ABCD. Eu vou pegar, pega, 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 pega você e fazer o ABCD. Muito bom. Muito bom. Acontece uma coisinha ou outra, mas a gente procura passar por cima e tentar fazer o melhor, né? E apoio também, apoio cultural principalmente, né? Que hoje em dia é um pouco escasso, né? Mas, estamos aí, com fé e força. Vocês são daqui de BH mesmo? BH. Os dois? Isso. Tá. Como que é feita a escolha do repertório de vocês? A gente fez um repertório primeiro, de base inicialmente, né Marcelo? Correto. E, assim, vai saindo as músicas, porque é tanta música que sai, assim, toda semana, que a gente também não consegue acompanhar tudo, né? Sim. Aí, às vezes, um liga e fala, pega a música tal, assim, vamos colocar no repertório. O outro, às vezes, fala, não, vamos colocar essa também e tal. E a gente vai mesclando, assim, e enchendo o repertório. Às vezes, tiram umas que já estão ficando mais antigas, vai colocando outras novas e vai levando, assim. O foco de vocês é só sertanejo ou vocês tocam outro tipo de música também? A gente faz sertanejo, faz forró, alguma coisinha de axé a gente costuma colocar, dependendo do evento, né? E alguma coisinha de pop rock também, a gente coloca quando é festinha particular, tipo de evento assim. Mas, no geral, a gente faz mais, o foco é mais no sertanejo, né? É, o show é bem diversificado, né? É bem pra cima, bem agitado, a gente gosta muito de interagir com o público, então, eu principalmente, com o Lácio do Zoar, então, aí é bem nesse estilo aí. A gente faz a coisa pro lado mais dançante mesmo, pra poder fazer assim. Pra agitar a galera e agradar todo mundo, né? Isso. E entrar, pelo menos, né? A segunda música que vocês vão cantar agora é Você Merece Caxi. Essa tá na boca do povo, né? Então, vamos ouvindo. Bora lá. Só faltou botar uma bolinha vermelha em meu nariz E sai me chamando de palhaço Jurou amor, mas só me usou E depois me traiu, fez o que fez Deixou o meu coração em pedaços Ah, como você é desumana Ah, depois que pisa em quem te ama Se arrepende e quer voltar Briga se humilha Na maior cena de choro Quase que consegue me ganhar Você merece o cachê Seu chô foi bom demais Foi tão bonito Quase que eu volto atrás Você merece o cachê Seu chô foi bom demais Foi tão bonito Quase que eu volto atrás Choro que sou o cachê Pedindo pra voltar E eu só vendo Choro que sou o cachê Ei, peraí Eu tô te perdendo Choro que sou o cachê Pedindo pra voltar E eu só vendo Choro que sou o cachê Ei, peraí Eu tô te perdendo Só faltou botar uma bolinha vermelha em meu nariz E sair me chamando de palhaço Jurou amor, mas só me usou E depois me traiu Fez o que fez Deixou o meu coração em pedaços Ah, como você é desumana Ah, depois que pisa em quem te ama Se arrepende e quer voltar E humilha na maior cena de choro Quase que consegue me ganhar Você merece o cachê Seu chô foi bom demais Foi tão bonito Quase que eu volto atrás Você merece o cachê Seu chô foi bom demais Foi tão bonito Quase que eu volto atrás Choro que sou o cachê Pedindo pra voltar E eu só vendo choro Que sou o cachê Como que vocês fazem com o tempo, né? Porque você falou assim Que às vezes não coincide o tempo da banda Com o de vocês Quanto tempo na semana Que vocês tiram pra poder ensaiar Como que é feito? Como que é programado esse ensaio? É, o ensaio geralmente A gente, como a gente já tem bastante tempo Que tá junto E a banda a gente procura Procura tá sempre Sempre com a mesma turma Então o pessoal já tá bem entrosado Então a gente marca a média Um, dois ensaios Durante, assim Antes do show, né? E os meninos da banda também Já não assustam muito com a gente Não, porque de repente Tem vezes que a gente tá no meio do show lá E a gente vê que o pessoal tá querendo Uma outra coisa fora do que a gente programou E a gente fala Me dá o tom aí Me dá um dó aí E coisas já não assustam muito com isso, não A gente faz também muito, né? E como que foi a recepção das pessoas Com a música autoral de vocês? Olha, surpreendeu bastante Me achou chegar É, porque principalmente a gente Composei ela em 2013 Pro carnaval Aí a gente foi tocar no carnaval Tinha lá uma média De umas 7 mil pessoas mais ou menos Aí eu falava Igual ele falou Dá o tom e vamos cantar Aí a gente começou O pessoal começou a fazer Passinho pra lá Com coreografia pra cá Como se já conhecesse a música E aí de lá pra cá Ficou a marca Aí tem que tá sempre tocando Ok E essa música que vocês vão tocar agora Também é Jeito de Menina Também que é autoral, né? Sim Então vamos lá Eu sou meu amigo, Fabiano Então vamos lá Essa já é uma composição minha Vamos lá Olha você dormindo Abraçada o sim E quando acordar Me chama para a sua cama Eu vou Me chama para a sua cama Não sei se é menina ou mulher Não sei se é menina ou mulher Me tira pra dançar Me põe na boca o mel Cadê aquele anjinho? Sumiu, se transformou Agora é mulher Agora é mulher Com sede de amor Me chama para a sua cama Eu vou Me chama para a sua cama Eu vou Me chama para a sua cama Jeito de menina Menina ou mulher Não sei se é menina ou mulher Não sei se é menina ou mulher Bela composição A gente vai fazer um intervalo Mas antes eu gostaria que vocês deixassem o contato de vocês para a show Primeiro é o 99845-0472 Esse aí fala comigo E o meu 99401-3911 E o pessoal também pode acessar o palco MP3 Marcelo Alves e Fabiano Por enquanto a gente não tem empresário Se alguém quiser A gente está aí Nós vamos para um breve intervalo E daqui a pouquinho a gente volta com mais Marcelo Alves e Fabiano para vocês Isso aí Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem Nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter E tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto Entre em contato e faça um orçamento Ligue 31 3024 2755 Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Estamos de volta com Sons de Minas E se você quer participar é muito fácil Mande um e-mail para tvcbh.com.br Faça como Marcelo Alves e Fabiano fizeram Não é isso Gente, vocês têm algum projeto em andamento? Temos um CD, né? A gente está batalhando para terminar Estamos chegando na reta final lá, não é isso, Marcelo? Correto E daqui a pouco, daqui a alguns dias, ele está aí na praça E esse CD contém só música autoral ou tem alguma regravação? Contém algumas regravações e algumas autorais, ele está bem variado Ok A música que vocês vão cantar agora é Quem Ama, Perdoa? Sim Essa é uma regravação que também a gente está fazendo no nosso CD Tivemos colocado no CD devido ao pedido pessoal que está sempre acompanhando Então, essa aí não pode faltar não Vamos ouvir Vamos tentar fazer Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Oh, mundão de solidão Coração desarrumado Juro que me arrependi Por quê? 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 que me arrependi, falta você perdoar, não aguento essa saudade, esse amor vai me matar, sou o passarinho que voa, querendo voltar pro ninho, na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos, eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa, vê se não briga comigo, se você ama, perdoa, vê se não briga comigo, se você ama, perdoa, se você ama, perdoa. Alô, paixão, hein? Vocês têm alguma preferência com sertanejo universitário e sertanejo de raiz? A gente tenta procurar mesclar um pouco, né, mas não tem preferência, senão... Na verdade, eu acho que a união deu certo por causa disso, porque ele gosta bastante mais desse lado sertanejo de raiz, essas coisas assim, né, churoró, coisa, e eu já sou mais pro lado, eu vim mais pro lado dançante, lado mais forró, né, esse sertanejo universitário que tá no momento, então a gente juntou os dois, fizemos mesclado os dois, é onde tá dando certo. Tá certo. E como foi a reação da família de vocês quando quiseram, disseram e escolher o que era a música? Bom, no meu caso, eu já venho com isso há muito tempo, né, muitos anos, então... No início até que o pessoal ficou meio assim e tal, aquela coisa de mãe mesmo, né, mas depois foi acostumando com aquela questão de você chegar tarde, né, que eu comecei bem cedo, eu tava com 18 anos, eu comecei a fazer shows na noite, tocar e tal, e hoje em dia o pessoal já acha normal, né, pra gente já é bem normal, no meu caso. Na verdade, o rapaz nunca trabalhou, só mexe com música, então tipo assim, se precisar de fazer outra coisa, vai ter que estudar. Com música e não tem a base, né? É, então é sempre com música. Eu já venho também por referência, né, de familiares, meu pai sempre tocou na noite, então já, como dizia, já tá no sangue mesmo, aí já tinha como fugir não. Tá certo, então vamos para a próxima música, Sosseguei. Tô virado já tem uns três dias, tô bebendo o que eu jamais bebi, vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez, eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro, eu sosseguei, mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando, eu achei em você. Se quer cinema eu sou papo perfeito, quer curtir balada já tem seu passeio, ou ficar em casa amando o dia inteiro, divide comigo o seu brigadeiro, e nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser, a partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher. Eu sosseguei, eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro, eu sosseguei, mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando, eu achei em você. Se quer cinema eu sou papo perfeito, quer curtir balada já tem seu passeio, ou ficar em casa amando o dia inteiro, divide comigo o seu brigadeiro, e nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser, a partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher. É, mas eu sou papo perfeito, quer curtir balada já tem seu passeio, ou ficar em casa amando o dia inteiro, divide comigo o seu brigadeiro, e nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser, a partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher. Eu sosseguei, eu sosseguei, sosseguei. Você sossegou. Eu sosseguei. Eu sosseguei. Muito bom. Isso aí. Fabiano, você toca vários instrumentos, conta pra gente um pouquinho da sua marcagem. Vários instrumentos. Alguns instrumentos. Alguns instrumentos. Eu tenho uma, eu sempre trabalhei dentro de estúdio, então eu fazia muita coisa, precisava de gravar um teclado eu ia lá gravar, precisava de gravar um violão eu ia gravar, precisava num baixo eu ia lá e tentava fazer e tal. Então eu peguei um pouco dessa diversidade com os instrumentos e eu também desde muito novo, eu sempre fui apaixonado com o instrumento, principalmente instrumento diferente. Eu comecei tocando violão, quando eu vi um instrumento que eu não tocava, eu vi um violino e falava que instrumento bacana e tal. Eu sempre fui assim, apaixonado com isso. Mas é por isso mesmo. Toca um pouquinho de cada coisa. O programa está chegando ao final. E vocês querem deixar algum recado para a galera que está assistindo vocês? Eu gostaria de agradecer, tem o pessoal que acompanha a gente bastante, né? Tem o pessoal dos grupos, né? É, mandar um abraço para o pessoal dos grupos, né? Que estão sempre com a gente. É o grupo do WhatsApp que está se bombando aí, a galera do forró, do Tintin, que é o grupo que vem crescendo bastante. Acompanha a gente, pessoal bacana demais. Marcando presença, né? E hoje eu tenho que agradecer também a babearia, é, isso, que esteve lá marcando presença, nosso amigo Diego, né? Fez um milagrezinho aí. É, deixa seus contatos novamente. Fabiaria Design, viu? Deixa seus contatos novamente. Sim, 99845-0472 e 99401-3911. E o palco MP3, Marcelo Alves Fabiano. Liga para a gente, acessa o palco MP3. Tá certo. E para você que está nos acompanhando, você também pode participar. Mande um e-mail para tvcbh.com.br. E também acesse as nossas redes sociais e fica por dentro de tudo que acontece aqui na TVC BH. E para encerrar, vamos com a música do nosso time, que também é autoral, não é isso? Isso. Essa é a composição de um amigo da gente, que cedeu para a gente gravar, né? A gente gostou da ideia da música. Vamos fazer lá para o pessoal conhecer, não é isso, Marcelo? Isso aí, vamos lá. Obrigada pela participação de vocês. Isso aí. Nós agradecemos, né? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado ao nosso amigo Charles, à Kelly, a toda a equipe aí da produção. Muito bacana. Bora lá. Vamos lá. Quando o nosso time ganha, a gente bebe Quando o nosso time apanha, a gente bebe E quando é fim de semana, a gente bebe pra valer E quando chega a segunda, bebe pra rebater Se o salário tá bacana, bebe largado Mas se a gente tá sem grana, bebe feado E na dor de um amigo, a gente bebe pra esquecer Mas quando não tem motivos, a gente bebe pro bebê A gente bebe quando tem aperta A gente bebe só pra fazer festa A gente bebe pra ver nosso nome na boca do povo A gente bebe e não tá nem aí A gente bebe e é ruim de cair Mas se cair, a gente levanta e bebe de novo Eu bebo Vamos beber Quando o nosso time ganha, a gente bebe Quando o nosso time apanha, a gente bebe E quando é fim de semana, a gente bebe pra valer E quando chega a segunda, bebe pra rebater Se o salário tá bacana, bebe largado Mas se a gente tá sem grana, bebe feado E na dor de um amigo, a gente bebe pra esquecer E quando não tem motivos, a gente bebe pro bebê A gente bebe quando tem aperta A gente bebe só pra fazer festa A gente bebe pra ver nosso nome na boca do povo A gente bebe e não tá nem aí A gente bebe e é ruim de cair Mas se cair, a gente levanta e bebe de novo A gente bebe e quando tem aperta A gente bebe só pra fazer festa A gente bebe pra ver nosso nome na boca do povo A gente bebe e não tá nem aí A gente bebe e é ruim de cair Mas se cair, a gente levanta e bebe de novo Tomou? Tomou! Oh Minas Gerais 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto